Música Música Salte suas ferras Saia na danada Entre nessa festa E leve com você Sem sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Vindo leve solto A gente às vezes sente só A gente às vezes sente só Na nossa festa vale tudo Vai ter alguém como eu Como você Tira o pé no chão e dança 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 Música Abra suas armas Solte suas ferras Tira o pé no chão e dança 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 E eu sei, eu sei, eu sei lá Só sei, eu sei que a festa vem pra dançar E vai Valeu gente, galera Tá lindo, tá lindo essa festa, hein Vamos sair agora do chão, hein? Quem sabe canta junto!